E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao episódio 6 da nossa série do Farm Simulator 23 E hoje finalmente eu vou iniciar a primeira venda de grãos com vocês aqui gravando em vídeo Eu já fiz uma venda de grãos, mas hoje eu vou fazer pela primeira vez gravando aqui com vocês E já peço o teu like, se inscreva também no canal e ativa o sininho das notificações Pra você não perder mais nenhum conteúdo de farm nesse canal, beleza? Hoje finalmente, como eu tinha falado, eu vou iniciar a primeira venda de grãos gravando, tá? Eu já vendi uma carga de trigo e nunca mais vendi mais nada Então já passou da hora de a gente vender alguma coisa Primeiramente vamos ver aqui o que tá pagando bem Vamos em preços E dá pra ver que tem um preço bom na aveia e também na canola, tá? Já vou mostrar na canola, mas primeiramente dá uma olhada ali no maior preço na aveia Na aveia tá pagando R$2.435 Agora vamos aqui em colocar exibir oscilações de preços O máximo que ela chega é R$2.000 e pouquinho, ou seja, tá muito bom o preço Então eu vou vender ela também E agora vamos na canola O preço máximo que a canola pode chegar aí é mais ou menos R$2.100 R$2.100 por enquanto, tá? E ela tá em R$2.400, então a gente vai vender ela também Então vamos vender canola e também a nossa aveia, beleza? Inclusive deixa eu vir aqui Eu já vou guardar Essa soja Aqui Eu plantei soja aqui, lembrei E vamos primeiramente guardar essa soja aqui Eu vou juntar bastante soja Um parceiro meu me deu a dica aí de juntar bastante soja aí Então eu vou juntar pra depois esperar Dar uma oferta muito boa Acima dos R$13.000 e pouquinho Aí eu vou vender tudo, galera Com mais ou menos aí uns R$200.000 litros Eu consigo R$800.000 fácil Se eu pegar pelo menos uma oferta de R$3.500 Então Vai me dar muito dinheiro Muito dinheiro mesmo, beleza? Então Vamos descarregar aqui já E fica aí descarregando Vamos lá vender já Antes que a gente ficar aqui Dar o próximo vídeo A gente não vendeu Não vendeu essa cultura aqui Tem que ser rápido Vou vender primeiro a canola Enche aí Eita Ok Vamos iniciar aqui E vamos ver também se tem outro preço aqui, né? Vamos ver a soja de curiosidade Ixi, a soja está muito baixa A soja está pagando R$1.500, cara O preço é muito baixo E não é oscilação de preço O maior preço que ela pode ficar aqui por enquanto É R$3.500 Então, cara Olha só Basicamente ela está por metade do preço Então vamos ter que esperar aí Eu vou esperar ela chegar mais ou menos em R$3.400 aí Perto dos R$3.500 aí eu vendo Porque daí vale muito a pena, né, galera? E vamos ver aqui aonde que está pagando bem A canola É aqui Eu vou marcar local aqui para não me perder Encheu Vamos embora Efetuar essa venda E é por aqui Deixa eu ver aqui Um volume do jogo Que eu acho que o jogo está sem volume Deixa eu ver aqui Acho que agora está com volume Não vou aumentar muito Porque senão o barulho do trator fica maior que daqui a minha voz E vamos lá, né, galera? Efetuar a primeira venda Não teria jeito Eu teria que fazer essa venda de qualquer jeito Para conseguir um dinheiro Porque ainda estou precisando comprar um trator novo Ainda dá para ficar Com esses daqui Só que eu precisaria trocar esse daqui Esse Massi Porque ele não consegue plantar Ele sofre muito para plantar Sofre muito para fazer A aradura obrigatória Então Passou do tempo Eu vou ter que Dar um jeito de trocar de trator Pelo menos para esse daqui O John John ainda dá para ficar por mais um tempo Porque ele é muito potente Ele puxa as coisas de boa E antes de eu passar a ponte Eu preciso ver aqui Se fica aqui para cima É, fica lá longe Fica lá no fim do mapa Então vamos lá para o fim do mapa, né? E vamos ver, né? Lembrando que eu estou com Oito horas de jogo por enquanto Apenas Eu estou com apenas oito horas de jogo Então Eu estou tentando jogar aos poucos Não estou conseguindo jogar muito Mas estou tentando jogar o máximo que eu posso aí É, meu parceiro Cristiano Está com mais de oitenta horas aí Pelo que eu vi E meu parceiro Johnny Está com quase Acho que está quase trinta horas E eu só estou com Não estou nem com dez Então eu vou ter que acelerar um pouco aqui Porque senão eu vou ficar para trás Mais do que eu já estou, né? E vamos ver se eu consigo pelo menos Uns meio milhão aí Para trocar também de coletadeira, né? Porque Olha aí Nossa situação não está tão boa assim não Já vamos entrar aqui já Já vou descarregar ali já Para vocês verem O trator está sofrendo até para sair Trocar de mágica Ele fica sofrendo Porque está pesado E vamos chegar aqui Nossa, olha o bug Olha o bug, olha o bug, olha o bug, olha Olha, já tem bug do nada aqui Já vamos chegar aqui Já vamos descarregar essa canola aqui Foi aqui que eu descarreguei o trigo da última vez E vamos descarregar essa canola 60 mil quase de valor, ó 55 mil de lucro, galera 55 mil só de lucro Olha só Coisa boa Agora vamos voltar lá e pegar É, agora acho que o sorgo Acho que é o sorgo, né? Que está pagando bem Agora não vou Não, é a veia Que está pagando bem Vamos voltar lá e vamos buscar aquela veia Daí já a gente já vai conseguir Pelo menos aí Uns mais de 100 mil E já é meio caminho andado Para a gente comprar o nosso novo trator já, né? Pelo menos aí já é meio caminho andado E a gente já consegue comprar o nosso novo trator Porque eu estou precisando de um trator novo É, é pra já, né? Então vamos lá Galera, não percebo muito minha voz estranha assim não Porque Minha, em si, minha voz muda um pouco Por causa que eu estou gripado Então Minha voz muda um pouco Então eu estou falando meio esquisito assim Mas galera Até que não ficou tão ruim não E vamos lá Buscar mais uma carga aí, né? E assim a gente fica com pelo menos aí 100 mil na conta, tá? E vamos ver se vai dar dinheiro Que chega para eu comprar o nosso trator novo, né? Porque vai que não dá dinheiro Eu também preciso me preocupar Em fábrica também, né? Porque fábrica é uma coisa que dá muito dinheiro Então Eu vou ver Se compensa eu mexer com fábrica Se compensar Eu vou mexer com fábrica Porque Eu já tenho as galinhas Que me produzem ovos Eu tenho como plantar trigo Que vai me produzir a farinha Leite Ainda provavelmente não Porque eu vou ter que mexer com as vacas E a gente não tem dinheiro para isso Provavelmente eu só vou ter dinheiro Para as vacas Assim que eu conseguir investir Na fábrica que mais dá retorno Que no caso é a fábrica De roupas Que pelo que eu vi Por descarregagem A gente ganha 350 mil Por carga, tá? Por cada carga Ou seja Com 4 cargas aí A gente consegue mais de 1 milhão Fácil, fácil Então Vamos ver aí Com o que a gente consegue investir Já vamos chegar aqui E eu já vou carregar Mais aveia aqui Vamos carregar uma carga de aveia E eu vou sair por aqui Que já é mais rápido Não vou dar essa volta toda aí não Vamos deixar aqui o Enchendo É aveia, né? É aveia Vamos iniciar aqui E deixa eu corrigir Essas falhas aqui Porque esse funcionário aqui É meio barbeiro Meio barbeiro Hoje aquela ali também É duro, galera É duro Porque funcionário é tudo barbeiro Não ajuda em simplesmente nada É barbeiragem Atrás da outra E o trator tá sofrendo Tá mais sofrendo Que não sei o que Mas beleza De onde eu também Não tá muito bom de guerra não Tá sofrendo Sofrendo pra caramba Mas já aguenta Puxar a plantadeira O novo trator Eu vou deixar ele Pra puxar a plantadeira Se eu for investir no trator Falando nisso Antes de eu trocar de trator Eu vou ver a questão das fábricas Se eu consigo fazer Um funcionamento De uma fábrica aí Porque se caso Eu conseguir fazer Um funcionamento De uma fábrica Talvez eu vou comprar Uma fábrica nova Porque daí Eu já vou ter o ovo Já vou ter o trigo Que já é uma coisa Muito boa Só não sei se eu vou precisar Produzir mais alguma coisinha Mas acho que se Precisar Eu acho que não é Muita dificuldade não E vamos lá E galera Não percebo um barulho Aqui não De caminhão não É porque Tem uns caminhões aqui Trocando uma bomba De água Porque minha cidade Ela A água vem do Pulso artesiano E daí estão fazendo a amortenção Na bomba que queimou Então E a bomba Fica perto de casa Ela fica acho que uns Menos de 100 metros de casa Então Desculpem aí Ih não vai subir Que isso massa aí O maciezão não vai subir Que que é isso Ô louco hein Tá sofrendo hein Tá me puxando 24 toneladas Num bichinho Nesse aqui É pedido é mais Acho que 24 toneladas Que tem aqui Aí agora Embalou Agora vai Agora que embalou Agora vai com tudo Andando devagar aqui Pra não Causar tumulto E agora Vamos lá De novo Agora tem que ver Onde que é É O lugar né Deixa eu ver Onde é Preços Porque vai que eu tô indo Pro lugar errado Aveia Ih Pra outro lugar Vixe Ih Pra outro canto Galera Olha Já ia vir por aqui Ou já ia perder Mais dinheiro Olha Mas Olha Olha a barbeiragem Acho que é pra cá Vamos por aqui Que acho que a gente Chega mais rápido Espero que não seja Desse outro lado aqui Ih Ai Lá do outro lado Não Caramba galera Vou ter que dar Vorda de novo Uma caramba Aí Tem que dar Vorda na fazenda De novo É brincadeira E vou acabar Cortando o caminho Vou por aqui mesmo Senão não vou chegar lá Nunca Eu vou se o trator Também aguentar Né Porque tá quase morrendo Só pra subir Essa ladeirinha Vamos Masi Vamos Vale Fih Mas porcaria Apareceu o negócio da propaganda Pra ver se o jogo Tá bom ou não Uma brincadeira Olha o vizinho Plantou Girassol no campo Que da hora Olha o O louco Girassol Um dia Nós vai comer um girassol Desse hein galera Imagina Agora aqui tem que pegar Embalosa Ó drift Tá torcendo no drift Ô máximo Mas daí Você tá Você tá de brincadeira Né É Eu acho que Esse trator aqui Tá pena Hein galera Ó Tá penando O bichão Tá penando Sobe rapaz Sobe Sobe Sofre não Fábrica Fica logo ali Olha Mas quase que não Quase que Quase que Não vai Eu vou entrar por aqui Pra vender logo Esses grãos E conseguir Mal no dinheiro Né Nossa Fica logo aqui atrás Rapaz Agora Acho que Eu moei o motor No massa Cabe com o resto Que tinha Olha lá Galera Mais 55 mil De lucro Agora Estamos com 116 mil O que Agora Vai deixar A gente Um pouco Mais feliz Porque agora Agora A gente Tá de bom 116 mil Já é uma grana Muito boa Galera Muito boa E eu vou passar Por aqui Né Pra acelerar O processo Que é o máximo E sofreu Nessa venda Mas valeu a pena Valeu a pena Temos 116 mil E vou ver Então onde que eu vou Investir esse dinheiro Se é numa fábrica Ou num trator novo Vou analisar Muito bem E talvez No próximo vídeo Eu já trago o resultado Pra vocês Beleza Bom Espero que vocês Tenham gostado De mais um episódio Da nossa série E é isso Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau Tchau